E aí pessoal, beleza? Aqui ó, pessoal agora chegou a hora de cobrir ó O pessoal tá pegando as telhas lá A galera montou a damizinha ali O pessoal sobe a telha Daqui a pouco eu gravo lá em cima pra vocês Como é que é a instalação disso aí, beleza? A galera tá chegando o aço aqui ó Show de bola Mostrar aí pra vocês ó Agora a telha sobe ali O pessoal tá parafusando lá em cima Eu vou mostrar lá em cima pra vocês ó As telhas da Brasilite aí ó E como é que faz a instalação? Como é que faz? A gente vai mostrar lá pra vocês Só parafusado? Só parafusado lá em cima aí Encaixado uma na outra Uma onda em cima da outra E parafuso no blocante Vamos mostrar pra galera como é que é? Bora! Agora pessoal, estamos em cima do telhado Essa parte aqui já tá praticamente coberta né? O pessoal tá subindo a próxima telha Aí eles fazem o encaixe de uma telha sobre a outra Essa telha ondulada ela já dá o encaixe certinho Ela faz o encaixe de uma telha sobre a outra Tá aí pessoal Essa aqui é a primeira onda da telha Ela entra por baixo da outra E a próxima remonta em cima dessa Então ela fica completamente Vedada E como que o pessoal tá fazendo? Tá parafusando Lembra que eu falei pra vocês Que tinha essa parte Esse perfil U né? O pessoal parafusa Com um parafuso brocante ó Nesse perfil U Aí ela fica show de bola Deixa eu sair daqui pra não atrapalhar os meninos Agora é a hora do parafuso Parafusar é aquele ali ó Olha esse terminador Olha esse terminador do futuro Olha o acrão dele lá Olha esse terminador lá Você tava me explicando sobre esse parafuso Que ele é brocante Já é próprio para entrar na chapa Já fura o ferro Já fura o ferro E já deixa a telha vedada Já deixa fixado lá mesmo Vedação Borrachinha Ela veda a telha pessoal Por causa disso aqui ó A ponta Ela perfura É uma broca né A ponta ela perfura Aqui o metal E essa borrachinha aqui Já faz a vedação da telha Então ela já fica fixada E vedada Isso aí Aqui o seu parafuso Pessoal obrigado aí Pela explicação técnica Valeu Seu Vildes Toda a parte de estrutura aqui Da casa Vildes Passa o telefone pra galera De Rio Preto 980-101-6928 O e-mail SerraleriaVildes ArrobaRotMeio.com Vou deixar tudo na descrição Pra vocês Seu Vildes Obrigado Equipe top demais Não deixe de deixar o seu like Compartilhe o vídeo Curta E já sabem Tudo da Vildes Estrutura Metálica Vai estar na descrição Desse vídeo aqui Valeu pessoal Seu Vildes Obrigado mais uma vez Pessoal Obrigado aí pra vocês Show de bola Um abraço Tchau 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 Tchau